E o jogaço Cuiabá e Goiás tem transmissão da Equipe de Ouro, hein? Equipe de Ouro, diretamente da Arena Pantanal. Vamos fazer o seguinte, traz aqui na tela do BG. Na cultura, a bola não para. Equipe de Ouro. Nesta quinta, o Cuiabá recebe o Goiás pela Copa do Brasil. Cuiabá! Goiás! Goiás! Derrotado na ida, o Dourado precisa reverter a vantagem para avançar. Cuiabá e Goiás é nesta quinta, às seis e meia da tarde, aqui na Cultura. Hoje eles vão bater recorde de audiência. Porque o povo não vai, não tem como ir, pelo horário. Eu não vou pagar para assistir 45 minutos, por exemplo. Eu não vou. Se for para assistir meio tempo, fique em casa. Eu vou estar no trânsito, vou estar trabalhando no horário. 90.7. Pronto. Eu estarei dentro do estádio, só que na Cultura FM 90.7. Vamos fazer o seguinte, DJ. Com esse registro, mais um desse horáriozinho, só na cabeça da CBF. Carimba, DJ. Carimba, carimba. Vamos lá. Én... Música 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 Tchau, tchau.